Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, para o indiano Ezwar Prasad, o autor do bestseller The Future of the Money, o Bitcoin falhou miseravelmente como meio de pagamento e não terá lugar no sistema monetário internacional no futuro. Mas vamos entender mais sobre isso. Segundo ele, as recentes oscilações de mais de 50% do preço do Bitcoin em curtos espaços de tempo só mostram que o Bitcoin não passa de um ativo especulativo de risco submetido à irracionalidade dos mercados financeiros como qualquer outro. A sua alta volatilidade caracterizada desde a sua criação em 2019 invalida o pressuposto de que ele seria um ativo de proteção contra a inflação, capaz de preservar o seu valor em momentos de crise e incerteza em um cenário econômico mais amplo. Embora ele reconheça que o proposto pela moeda como a descentralização e o mecanismo de privacidade dos usuários seja incrível, ele afirma que o criptoativo falhou em sua proposta fundamental. Uma exigência fundamental para uma boa moeda de troca é que ela tenha um valor estável em relação a uma unidade básica que geralmente é emitida por um governo ou banco central. E ainda na visão do autor, é um ativo financeiro meramente especulativo porque não tem nenhum valor intrínseco e não serve como moeda de troca. A única coisa que responde pelo seu valor é o movimento dos investidores, e isso é uma base muito frágil para um ativo. Segundo o Prasada, as criptomoedas adicionam uma série de riscos às economias domésticas e globais, especialmente no que diz respeito à sua utilização para atividades criminosas e evasão de dívidas. Além do prejuízo que um eventual colapso do mercado pode trazer aos investidores ingênuos que acreditam que o valor das criptomoedas tende sempre a subir. Embora o Bitcoin tenha falhado enquanto alternativa ao sistema monetário, a tecnologia blockchain subjacente às criptomoedas servirá de base para novas classes de produtos e serviços financeiros que já estão em desenvolvimento em diversas partes do globo. Quando implementados, tanto as criptomoedas quanto o dinheiro físico estarão condenados, afirma o acadêmico. Outra grande revolução prevista por Prasada é que no futuro o dinheiro deixará de ser monopolizado pelo Estado e poderá ser emitido e lastreado também por grandes corporações. Na minha visão, o futuro do dinheiro será ditado pelas moedas digitais, as CBDCs e também por moedas criadas que ainda serão criadas por grandes corporações como Facebook ou Amazon. Nos dois casos, serão moedas digitais estáveis com lastros oficiais que não apresentarão os mesmos riscos que as criptomoedas atuais. E olha, meus queridos, o que os produtores de conteúdo mais querem hoje em dia é chamar a sua atenção. Para no fim de vender uma publicidade, algum curso, um livro, um serviço ou igual a gente aqui no canal Dinheiro que não vendemos nada, mas ganhamos dinheiro com os anúncios que talvez você nem assista durante os vídeos. E isso é algo que até entristece às vezes, mas o mundo inteiro virou um imenso clickbait que desesperadamente quer chamar a sua atenção em troca de algum retorno financeiro direto ou indireto. E se a pessoa apenas falasse que o Bitcoin vai continuar do mesmo jeito que está agora, ninguém daria a mínima atenção. Pode ser até uma fala sincera a burrice de acreditar que algo realmente substituirá o Bitcoin em grande parte. E olha, o Bitcoin pode até perder a relevância ser ultrapassado em dominância de mercado por uma ou duas moedas, mas perder mais espaço que isso é uma probabilidade ínfima. E olha, o Bitcoin pode até perder a relevância de mercado por uma ou duas moedas.